Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é o Estante Que Fala e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma tag uma tag própria minha que o nome dessa tag é nichos da estante e espero que vocês gostem do vídeo Bom, essa tag que eu criei foi uma tag que eu pensei muito sobre o que poderia ser então eu resolvi criar uma tag de uma coisa que eu gosto muito de olhar que são os nichos das estantes das pessoas no caso eu gosto muito dos nichos da minha estante e essa tag é muito simples as perguntas, porém, eu acho que as respostas vai ser muito difícil você pegar e pensar porque o que tem diferente dessa tag é que são três perguntas e cada pergunta você responde pra cada nicho da estante que você tem no caso eu tenho essas duas estantes aqui cada uma tem oito nichos então pra cada nicho eu vou responder essas três perguntas e essas perguntas são a primeira é um livro desse nicho que você salvaria se tivesse um incêndio então você tem que escolher um livro que você salvaria eu acho que essa pergunta vai ser muito difícil você pegar e selecionar só um livro de um nicho que você gosta muito pra salvar eu acho que essa vai ser bem difícil responder a segunda pergunta é um livro que você usaria pra começar uma fogueira também é outra pergunta muito difícil pra responder pra cada nicho seria um livro que você não gosta muito um livro que você não se importaria de vê-lo queimado porque essa é uma pergunta muito difícil porque eu acho que eu não gostaria de ver nenhum livro meu queimado e a terceira pergunta é um livro desse nicho que é muito diferente então pode ser diferente de várias maneiras que a história é bem diferente que é um livro bem diferente que tem uma edição muito diferente e são três perguntas bem curtas, bem simples mas que eu acho que vai ser bem difícil responder que você tem que responder pra cada nicho da sua estante lembrando que se você é novo por aqui e poder estar se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo vai estar me ajudando demais e se você quiser me ajudar sem gastar nada você pode estar usando o meu link da Amazon que está aí embaixo nas descrições do vídeo qualquer compra que você for fazer seja um livro mesmo ou uma estante pra você guardar os seus livros e você estiver usando o meu link você vai estar me ajudando muito então por favor, usa meu link sem demorar muito então vamos logo pro vídeo bom, essa é minha estante tem dois... tem oito nichos? não, mentira, tem dez nichos nela que eu não sei contar, desculpa mas esses dois nichos aqui que é esse aqui onde tem meu box do Dragon Ball e esse último nicho aqui que só tem esse box do Harry Potter eu não vou gravar porque não tem muito sentido eu não tenho vários livros pra mim poder estar falando agora os outros nichos aqui eu vou fazer responder a tag com todos eles bom, vamos começar aqui em cima tá os livros do unboxing que vai sair acho que semana que vem, talvez não sei, estou esperando chegar o resto das caixas do Prime Day pra poder gravar o vídeo mas já tem muitos caixas ali espero que vocês gostem do unboxing porque eu estou muito ansioso já pra abrir essas caixas mas estou esperando chegar o resto bom, esse aqui é o primeiro nicho é um dos nichos que eu mais gosto é que eu guardo todos os livros todos não, a maioria dos livros do Stephen King aqui na verdade eu separo mais por cor minha estante então aqui são todos os livros que tem a lombada preta e que é aquele tamanho um pouquinho maior e aqui eu guardo todos os meus livros do Stephen King e também da Roda do Tempo e também tem esse livro aqui que é o Elantris do Brandon Sanderson que eu gosto demais então aqui é um pouco difícil pra mim escolher um livro que eu salvaria de um incêndio é... nossa mas eu acho que eu vou ficar com a Dança da Morte eu gosto muito dessa edição eu acho linda demais e nossa, é um livro que eu gosto bastante eu prefiro o Cemitério do Stephen King mas a Dança da Morte, essa edição eu gosto mais do que aquela edição de O Cemitério e a minha edição do Cemitério também tá um pouco arranhada um pouco rasgada rasgada não, tá um pouco destruída né porque é um livro bem velho mas esse daqui tá novinho e eu li ele pelo e-book então não estragou nada eu acho que eu salvaria de um incêndio a Dança da Morte do Stephen King agora um livro que eu usaria pra começar um incêndio eu acho que eu usaria esse livro aqui A Torre Negra também do Stephen King mas não pela história ser ruim nem nada disso é porque eu tenho outra edição dela que foi uma edição que eu comprei com todos os livros da Roda do Tempo então esse livro aqui por ser bem antigo foi um livro que eu ganhei de um professor meu um tempo atrás na faculdade bastante tempo atrás na faculdade então ele tá bem destruído é um livro bem velho eu acho que eu não ligaria de usar ele ele também tem as folhas brancas né bom eu acho que eu usarei ele só porque eu tenho outra edição dele e essa edição aqui tá bem antiga agora o livro mais diferente que eu tenho nesse nicho com certeza é esse livro aqui Welcome to Night Vale não pela edição dele a edição dele é bem simples não tem nada de diferente nossa na verdade tem essa folha aqui é bem bonita não lembrava disso é um livro que eu li faz bastante tempo esse livro que eu comprei na Bienal de 2018 por acho que 10 reais mas esse livro aqui o que ele tem de diferente é a história dele a história dele é simplesmente maluca não tem sentido nada não tem conexão com nada não tem não dá pra entender a história desse livro aqui é muito muito viajada é basicamente é que a história vai contar de uma cidade que é essa Night Vale onde todas as teorias de conspiração existem nessa cidade então não tem sei lá tem tudo é muito aleatório as coisas que acontecem aqui por exemplo tem um personagem aqui que eu lembro que sempre que uma pessoa olhava pra ele ele mudava a forma dele ele mudava a identidade dele por exemplo uma hora eu olhava pra ele ele era uma mulher uma hora olhava pra ele ele era um homem uma hora olhava pra ele ele era um inseto gigante de fogo tipo não tem sentido nenhum esse livro é inteiro assim sem sentido bom ele com certeza é o livro mais diferente que eu tenho aqui nesse nicho e eu acho que é a história mais diferente que eu tenho aqui na minha estante inteira partindo pra esse nicho aqui aqui é os livros que tem a lombada branca que eu separo por tamanho só assim em ordem crescente decrescente daqui pra cá mas não tem nada fora disso é só isso mesmo e bom começando pelo livro que eu salvaria aqui nossa agora difícil tá bem difícil tem um box também ah não mas com certeza seria esse livro aqui o meu livro do navio do Teseu que é aquele famoso livro do S eu acho que não tem como escolher outro livro esse aqui é um livro que não fabrica mais é um livro bem limitado e o preço dele hoje em dia tá muito caro então não tem como eu escolher outro livro esse daqui com certeza apesar da história desse livro eu não ter gostado muito na verdade eu não consegui terminar a história dele eu preciso pegar e ler realmente primeiro a história de dentro depois a história que é toda aquela história comentada pra ver se eu realmente gosto ou não mas esse aqui seria com certeza o livro que eu salvaria se tivesse um incêndio agora um livro que eu usaria pra começar um incêndio incêndio não uma fogueira usaria pra acender uma fogueira ai caramba é muito difícil eu penso no The 100 porque eu não gostei desse livro não consegui gostar desse livro mas eu gosto bastante dessa edição acho ela bem bonita então eu acho que eu usaria esse livro aqui A Arte Importa do Neil Gaiman esse livro aqui basicamente sei lá é um livro que veio com intrínsecos ele é um livro todo ilustrado cheio de citação mas a história não é nada demais sei lá é um livro que eu só acho bonito por causa da ilustração mesmo mas a história sei lá não é uma história sabe é só como se fosse um livro de autoajuda alguma coisa assim eu realmente não achei nada demais desse livro aqui e eu só li mesmo só tenho ele mesmo por causa que ele veio com intrínsecos mas eu acho bem bonitinho o livro mas pra mim não importa e o livro mais diferente que eu tenho nesse nicho com certeza também é o livro Navio do Teseu porque deixa eu tirar ele daqui só pra mostrar pra vocês não sei se vocês já viram mas bom esse livro aqui eu não vou abrir ele assim porque ele tem cheio de coisa dentro ele tem muitas coisas dentro ele é cheio de marcação e sei lá cartão postal dentro do livro tem nossa tem muita coisa e ele é inteiro cheio de escrito como se pessoas tivessem escrito no livro de verdade e é muito a qualidade é perfeita parece que realmente alguém escreveu no livro não parece que é uma não parece que é uma coisa impressa sabe é tipo a qualidade é excelente é perfeita nossa é surreal e por exemplo esse aqui que é feito em jornal realmente é papel de jornal é muito incrível então esse aqui com certeza é o livro mais diferente que eu tenho na minha estante inteira em questão de edição bom esse aqui é o nicho do intrínsecos também acho que vai ser um pouco difícil escolher o livro aqui que eu mais gosto a iluminação aqui tá bem ruim desses cantos aqui mas porque eu não tô conseguindo usar o ring light pra acender essas partes porque ela tá o fio não alcança basicamente então desculpa pela iluminação mas bom mas desculpa pela iluminação aqui o livro que eu salvaria eu acho que seria Patinco com certeza mas pela história mesmo a edição não tem nada demais sei lá tem várias marcações aqui não sei se vai dar pra ver direito mas Patinco é um livro que eu gosto muito gostei muito da história foi uma história que bom ficou bem famosa no booktube aí afora esses tempos atrás e só por isso eu peguei pra ler e quando eu li eu gostei muito da história não me arrependo se você nunca leu Patinco eu acho que você tem que dar uma chance é um livro um pouco grandinho mas ele conta muito sim sobre a história sobre a rivalidade que teve Japão e Coreia ali uma história que eu era muito ignorante sobre e depois de ler esse livro eu não só aprendi demais eu acho que só por isso compensa muito você ler esse livro se você nunca leu o livro que eu usaria pra acender uma fogueira seria as outras pessoas é eu acho que seria as outras pessoas da CJ Tudor já falei aqui que esse foi um livro que eu não gostei tipo no começo eu tava gostando muito desse livro mas ele foi avançando a história e chegou no final e eu não sabia mais porque eu tava lendo esse livro porque eu realmente não tava gostando de nada dele então por isso que eu usarei ele mas porque eu realmente não gostei da história lembrando que essa é a minha opinião então se você gostou da história cada um tem sua opinião e tá tudo bem você segue em frente ninguém é obrigado a concordar com ninguém eu sei que é meio chato ficar falando isso mas tem gente que não entende isso que cada um tem sua opinião eu sei que tem muita gente que gosta desse livro que já veio me falar que gosta desse livro mas pra mim realmente não funcionou o livro mais diferente que tem aqui que eu já recebi do Intrínsecos é o Daqui Pra Baixo primeiro que a capa dele é meio metálica não sei se vai dar pra ver direito no vídeo mas a capa dele é meio metálica o Rulivro ele é inteiro escrito em versos e nossa eu gostei demais dessa história foi uma história muito diferente que eu li dá pra você ler em um dia tranquilo porque ele como é escrito em versos é bem fácil de ler e o livro inteiro ele tem meio que essas manchas assim e nossa eu gostei muito dessa história é um livro de 300 páginas você consegue ler em um dia sossegado é ótimo assim pra você cumprir meta e nossa eu gostei muito desse livro eu acho que você pode dar uma chance que fala muito sobre racismo e de uma forma bem dura assim e o jeito que é escrita é bem diferente e se eu é que eu não fiz marcação nesse livro mas se eu tivesse feito marcação ele seria inteiro marcado porque é muito poética sabe muito aí rima assim as estrofes e nossa é muito legal é muito incrível esse livro eu gostei muito bom esse nicho aqui esse nicho aqui eu deixo o meu mini arco-íris eu gosto bastante deixa eu pôr isso aqui pra lá e o livro que eu salvaria daqui nossa esse aqui também é difícil hein nossa esse aqui é muito difícil hum caramba eu tô muito em dúvida se eu salvaria flores para Algernon Ensaio sobre a Cegueira Battle Royale Metamorfose também é um livro que eu gosto demais ah difícil eu acho que daqui eu salvaria Ensaio sobre a Cegueira do Saramago eu acho muito bonita essa edição é bem minimalista difícil de falar e bom por dentro é os textos do Saramago sem a internet é uma tristeza mas se você quiser muito ler Ensaio sobre a Cegueira eu recomendo muito você ouvir Audiobook tem várias plataformas que tem Audiobook eu li esse livro por Audiobook na verdade na verdade eu comecei a ler depois eu terminei por Audiobook foi super tranquilo ouvir o Audiobook desse livro acho que nossa isso fez eu gostar demais é um livro que eu amo muito eu tenho uma tatuagem também sobre esse livro não sei se vai dar pra ver mas ai tá aqui no meu braço e ai com certeza é um livro que nossa me marcou muito agora um livro que eu começaria um incêndio ai seria esse livro aqui o menino do dedo verde esse aqui foi um livro que eu ganhei de aniversário foi de aniversário uma época atrás acho que foi ano passado na verdade de uma prima minha e nossa eu era um livro que eu tinha lido ele quando ele era bem mais jovem e agora que eu fui ler ele eu acho que ele é um livro que não não suportou assim o avanço do tempo sabe é um livro que apesar da história ser bonita ele ainda tem vários preconceitos assim jogado aqui no meio da história que dá pra você ler você se incomoda eu fiquei incomodado nossa era um livro que eu gostava que eu tinha uma memória muito afetiva desse livro eu gostava muito dele daí eu fui reler ele e vi que não eu não recomendaria assim pra uma criança ler sei lá é um livro que usaria pra acender uma fogueira com certeza não é um livro que me incomodaria sabe agora o livro mais diferente que eu tenho nesse nicho eu acho que é Metamorphose do Kafka nessa edição aqui que é uma edição bilingue então aqui ele é o livro Metamorphose e se você virar ele de ponta cabeça tem The Metamorphoses que é edição em inglês então você tem a história em inglês dele e também aqui tem a história em português eu achei muito genial eu nunca tinha visto um livro desse jeito e gostei muito quando eu achei pra comprar eu comprei ele muito barato foi nesses cebos que aparecem em shopping aí da vida e paguei 10 reais nele e ele tem um corte amarelo até e é uma história que eu gostei demais e eu recomendo muito bom chegamos nesse nicho esse é um nicho que eu também gosto bastante e agora eu já tô sentado aqui pra fazer porque senão não consigo fazer gravar porque minha coluna vai doer demais se eu ficar agachado aqui e rir o livro que com certeza eu salvaria ai nossa que difícil porque nossa é que tem muitos livros que eu gosto muito por exemplo a trilogia dos executores nossa eu amo demais a trilogia das aranhas no seu nome tem Daisy Jones and the Six Evelyn Hugo Malibu Renasce tem os três livros que eu tenho de Hardstopper Blake Crouch Stephen King Sobre Redoma que é o livro que eu mais amo Brandon Sanderson Miche Borne eu acho que eu vou de Miche Borne eu vou pegar o livro número um bom não sei eu vou eu salvaria Miche Borne porque é uma edição que hoje em dia tá esgotada não tem mais pra vender e é um livro que eu amo demais como sempre eu tenho uma tatuagem aqui de Miche Borne nossa é fenomenal esse livro foi um livro que fez eu gostar muito de high fantasy e nossa esse livro aqui pra mim é perfeito demais eu já falei muito de Miche Borne aqui no canal e com certeza é o livro que eu salvaria do incêndio porque é um livro esgotado e um livro que eu amo demais agora um livro que eu usaria pra começar um incêndio ah esse daqui Os Três da Sarah Lottes esse aqui é um livro que eu não gostei eu li ele na expectativa que ele seria igual ao Quarto Dia que o Quarto Dia foi um livro que eu gostei bastante mas esses três aqui eu realmente não gostei ele nossa ele é muito viajado e o final é bem ruim então apesar dessa edição eu achar bem bonito sabe tudo escuro assim tem essa marca aqui dos três tem o quarto risco apagado tem um avião aqui bem apagado não sei se vai dar pra ver e o corte é preto nossa eu acho muito lindo essa edição mas a história é bem ruim agora o livro mais diferente que eu tenho aqui eu sei qual que é mas não sei se eu vou conseguir pegar ele fácil não vou conseguir pegar ele fácil o livro mais diferente que eu tenho aqui é o livro O Diário Perdido de Gravity Falls eu era muito viciado em Gravity Falls ainda sou gosto bastante do desenho e aqui basicamente tem o diário lá que eles usam no desenho então tem várias marcações várias coisas que é mencionada no desenho que eu acho bem legal tem vários easter eggs também nesse livro ele é bem divertido se você é fã da série eu gosto bastante dele e ele é bem colorido ele tem nossa bastante ilustração várias referências da série tem páginas aqui que são páginas que mostram desse livro mesmo na série na série no desenho e sei lá por isso eu gosto bastante desse livro e eu acho ele bem diferentão bom esse nicho aqui é um nicho que eu também gosto muito porque tem várias séries que eu gosto e vários livros bem bonitos tipo A Cidade Bronze que é um livro que eu acho muito lindo mas o livro que eu salvaria aqui de um incêndio seria The Rest of Us Just Live Here esse é um livro que eu comprei importado que nossa eu gostei muito da leitura dele foi o primeiro livro que eu li em inglês inteiro do começo ao fim eu acho que foi o primeiro e nossa eu acho muito bonito essa capa eu gosto muito da história nem pensaria duas vezes é um livro que eu gosto muito tenho muito apego emocional nele pelo motivo de ele ter sido o primeiro livro que eu li inteiro em inglês agora um livro que eu usaria para acender uma fogueira nossa agora complicou hein porque aqui tem vários livros de capa dura que eu acho muito bonito tem esse livro aqui que eu não gosto muito na verdade eu não gosto muito dessa série mas eu gosto muito dessas edições esse livro aqui eu também não gosto muito dessa história mas eu gosto bastante da edição The Donnie Darko também gosto bastante dessa edição que é Dark Side essas minhas edições da Agatha Christie nossa agora ficou difícil hein ai eu acho que ai nossa eu não sei eu acho que seria esse mas eu acho muito lindo esse livro ai não não seria ele não eu acho que seria não me julguem por favor não me julguem mas seria Coraline porque eu não gostei dessa história eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que não gosta dos livros do Neil Gaiman eu não consigo gostar de nenhum já tentei várias vezes e não gosto eu entendo quem gosta mas não é o autor pra mim nossa não consigo não consigo ler Neil Gaiman e gostar da história dele eu já tentei muito mas não funciona não funciona mesmo não me cancele por isso porque eu realmente tentei gostar de Neil Gaiman mas não foi pra mim então Coraline seria o livro que eu usaria pra acender uma fogueira e eu sei que esse livro é um livro favorito de muita gente por isso que é meio pesado eu falar que eu usaria ele pra acender uma fogueira mas é porque eu realmente não consigo gostar dos livros desse autor talvez Sandman eu gostaria não sei talvez se eu lesse algum livro uma pegada mais adulta tipo Deus Americanos mas todos os livros que eu tentei dele eu não gostei então sei lá eu tô meio que riscando assim da minha lista de autores e o livro mais diferente que eu tenho aqui eu acho que é o livro do Donnie Darko Donnie Darko é meu filme favorito é um filme que eu gosto demais esse livro aqui ele tem o roteiro do filme então tem o roteiro do filme inteiro e também tem várias perguntas que foram feitas pelo diretor e roteirista de Donnie Darko eu acho bem legal e aqui no final tem algumas fotos que eu acho bem diferentes que eu acho bem bonitas perdi ah eu nem sei eu sei que tá aqui mas não sei onde tá não tô achando tá no começo bom não sei desisto e aqui também tem também tem aquele livro da filosofia sobre a viagem no tempo que é mencionado no filme e bom eu acho muito bonito essa capa é bem diferente é o Frank né Frank Frank né acho que é Frank o nome do coelho nossa eu acho muito lindo esse livro diferente também chegamos no penúltimo nicho esse nicho aqui é um nicho que eu não gosto muito eu deixo mais os livros que não cabem lá em cima e eu não tenho onde pôr então eles acabam ficando aqui mas tem vários livros aqui que eu gosto bastante mas eu acho que aqui o livro que eu salvaria de um incêndio seria Makunaima que ele tá aqui perdido é bom já falei muito de Makunaima aqui é um livro por enquanto é meu livro favorito do ano eu tô gostando muito gostei muito da leitura dele e recomendo demais e essa edição da Dark Side é muito linda então com certeza eu salvaria esse livro aqui de um incêndio o livro que eu usaria pra acender uma fogueira seria Harry Potter e a criança amaldiçoada não é nem pelo motivo de eu não gostar da história porque eu gosto da história eu achei muito boa a história mas bom não é melhor que os sete primeiros livros mas eu gostei dessa história mais pelo apego emocional dos personagens mesmo mas é um livro que eu já tenho outra edição eu tenho outra edição dele em capa dura então bom na verdade eu nem sei porque eu tenho duas edições dele ainda mas esse é o motivo de usar ele pra acender uma fogueira e o livro mais diferente que eu tenho aqui nossa agora é difícil porque eu não tenho nenhum livro muito diferente aqui eu acho que vou falar que é Cidade dos Etéreos nessa edição da Intrínseca porque é uma edição brasileira que tem jacket é muito difícil você achar uma edição brasileira com jacket de algum qualquer livro e é bem bonita essa edição e pra quem não conhece esse livro aqui da o fanato da senhorita Peregrini ele é todo cheio de desenhos dentro do livro deixa eu ver se eu acho ele é cheio de imagens dentro do livro e o autor ele meio que procurou essas imagens antes de escrever o livro e foi adaptando o livro pra ter sentido com as imagens entendeu e eu acho isso bem diferente e deu certo o livro é bom eu gostei quando eu li e eu acho essa edição muito bonita da Darkseid não da Intrínseca e é isso agora o último nicho esse aqui aqui embaixo no cantinho é um nicho bem escondido aqui no meu na minha estante mas eu já sei qual livro eu salvaria daqui que seria A Reconquista esse é um livro que eu ganhei de professor do mesmo professor que me deu O Pistoleiro da Torre Negra ele me deu esse livro aqui e é um livro que eu acho muito horrível essa capa e tá tudo acabado mas é um livro que eu amei muito a história eu achei essa história fenomenal é um dos melhores livros de ficção científica que eu já li eu gosto muito desse livro e eu tenho muito apego emocional por essa edição mesmo ela toda cair nos pedaços toda amarelada toda ferrada e o livro que eu usaria pra começar Uma Fogueira eu acho que seria outro livro do Neil Gaiman é O Oceano do Vindo Caminho esse livro aqui pra mim foi o pior livro que eu já li do autor eu sei que esse livro também tem muita gente que ama esse livro mas eu realmente não entendi nada do que aconteceu aqui por isso que eu não gostei desse livro bom, não vou me estender muito porque eu já falei muito mal do autor e é isso é sério gente eu não consegui gostar dos livros desse autor e o livro mais diferente que eu tenho nessa estante eu acho que é difícil porque eu não tenho nenhum livro diferente também ah, eu não tenho muito o que falar ah, pode ser pela história né é não, eu acho que é Aniquilação Aniquilação aqui a história é muito doida é o que eu acho que eu mais tenho de diferente aqui é que vai contar a história de quatro quatro pessoas se eu não me engano que não dá o nome dessas pessoas dá a função delas por exemplo psicóloga é bicho, eu não lembro qual que é os outros mas lembro que tem a psicóloga só tem a bióloga também que é a principal e eles vão pra esse lugar aqui que é como se fosse uma zona onde as pessoas entram e meio que não conseguem retornar de lá e essa zona é muito estranha tem várias coisas que acontecem nesse lugar que é muito diferente sabe é um lugar que era normal acho que se não me engano caiu um meteoro uma coisa assim e ele começa a ser a se transformar esse lugar começa a ter coisas vivas que não era pra ser vivas começa a ter uns fusão de DNA das coisas aqui dentro e é bem maluca essa história eu gosto bastante e eu acho que ele é o mais diferente que eu tenho aqui nesse nicho bom, o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado se vocês resolverem gravar respondendo essa tag que eu criei vocês podem estar me marcando no Instagram meu Instagram vai estar nas descrições do vídeo sempre tá lá eu vou adorar ver as respostas que vocês fizeram pra essa tag e me marcar lá que eu vou gostar demais obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima e até a próxima